O time do Brusque armou o contra-ataque do Joinville, aí vem Luiz Menezes, olha o chute, rasteiro a bola, passou com perigo, chegou esticando a perna o Marlisson, o Rodolfo caiu e a bola foi pela linha de fundo, veja aí de novo, o chute do Luiz Menezes e a chegada do Marlisson, chegou um pouquinho atrasado, veja aí de novo, foi uma tabela rápida, uma boa troca de passes do Brusque, chegou legal o Ricardo Lobo, finalizou bonito, mas não acertou o alvo, mais uma vez pra você curtir esse belo lance no ataque do Brusque, se aproximou da área, engatilhou, bateu sensacional, que defesa do goleiro do Joinville, um chutaço do Boquita ali do meio da avenida, observe, mandou a bomba amigo, e o Matheus fez uma linda defesa jogando a bola pra escanteio, acabeçou o campo, calibrou, levantou na marca do pênalti, olha o toque, a bola chegando no Ricardo Lobo, o Cleiton desviou, o Ricardo Lobo ficou livre, olha só, ali o toque do Cleiton, número 3, Mineiro furou, Ricardo Lobo, a bola escapou dele, acabou saindo, que chance, olha, tava todo mundo legal ali no ataque do Brusque, Carlos Alberto, olha o chute, que bomba! O Jonatas Belusso, assustou o goleiro Matheus, grande lance, hein? Mandou de fora da área, a bola raspou ali naquele ferro que sustenta a rede, veja aí de novo, pra linha de fundo, cruzamento é bom pra área, sobrou com o Bruno Batata, pé esquerdo, perdeu! É que a bola desviou no meio do caminho, tá caído o Williams, veja aí o grande lance do Breno, o Bruno Batata disputou a bola no alto, voltou pra ele, e olha que foi providencial o desvio do Williams, e a bola pra linha de fundo, mais uma vez pra você curtir o lance, Boquita tirou, e aí o jogador do Brusque, vai partindo lá pra área, bola pra ele, dominou, Bruno Batata, pé esquerdo, deu na trave! O Rodolfo tava no lance, acabou desviando, o árbitro confirma o escanteio, olha aí o lance do Aldair para o Bruno Batata, ele bateu o rasteiro no cantinho, não, foi uma grande defesa do Rodolfo, amigo, a bola ia na direção ali do canto, aí vem o Brusque, que lindo lance do Ricardo Lobo, ele pedalou no ar, tentou a finalização de voleio, veja aí, o passe do Michel Douglas, e o Ricardo Lobo mandou a bola pelo alto, a bola vem um pouquinho fora do ponto, mas seria um lance espetar cabeça, o rebote do Michel Douglas, encatilhou, levou perigo, a bola descaiu atrás do gol, tocou ali no ferro, que sustenta a rede, aí você vê o Fabinho Santos, o técnico do Joinville, tá pedindo pro time manter a concentração nesse final de jogo, veja aí de novo, que chute perigoso do Michel Douglas, mais uma vez pra você, o Matheus ficou espiando.